Nós estamos aqui na rodoviária do município de Sapezal para falar das mudanças de horário. Algumas pessoas, lógico, evidentemente, que foram prejudicadas aí na época do Covid, né? E agora, nós estamos aqui com uma pessoa que buscou aí melhorar essa situação. Doutora Zildinei, o que nós podemos falar dessa mudança que aconteceu, na verdade? Esse é um papel do vereador, ouvir a população. E nós sabemos que daqui a Tangará, muitas pessoas se locomovem buscando médicos, mesmo agências de Receita Federal e outros órgãos públicos, com o intuito de fazerem suas atividades ou suas necessidades e retornarem no mesmo dia. Quando houve a pandemia, esse horário de que até então era às seis horas da manhã, ele passou a ser oito e meia da manhã. Com isso, as pessoas não conseguiam fazer tudo o que precisavam e conseguiam retornar no mesmo dia. Então, fiz uma solicitação para a AGER, que é um órgão público que regula esses serviços públicos, e ao mesmo tempo solicitei com o nosso secretário, Laércio, para que entrasse em contato com quem administra aqui a rodoviária, para fazer essa alteração, esse retornar de horário para as seis horas da manhã. A AGER nos retornou dizendo que iria realmente fazer essa mudança, e com isso também tivemos esse benefício agora para a população, que pode sair seis horas da manhã, fazer tudo o que é necessário em Tangará, e retornar no mesmo dia, diminuindo assim o tempo de permanência lá, custos de hospedagem e tudo mais. Então, é um ganho para a nossa população. Desde quando já começou o retorno desses horários? Já aproximadamente duas semanas já está funcionando com esse novo horário, o que traz muitas vantagens para todo mundo. É importante que a população saiba dessa situação, praticidade para todos. Com certeza, isso vai trazer benefício para todo mundo. É o município trabalhando aqui, os vereadores, para que a população seja melhor atendida.